Quando eu era pequeninho, tinha mal inclinação Eu arriscava minha vida pra montar em qualquer facão Foi vida minha Eu laçava burro bravo, chegava ele no morão Machucava a terra, levantava a poeira do chão Foi vida minha Quando eu entrei pra dentro Daí colombio na mão Eu carcei meu pai de espora Com bem dor de coração Foi vida minha Porque eu tinha mais vergonha Essa pia do patrão Que tava dando risada Vamos ver o jeito do chão Foi vida minha Quando eu não sei no macho No descer de um ladeirão Eu vi a morte pro meus olhos No descer de um chapadão Foi vida minha O macho pulava arco Que formava a terração Eu encontrei com meu benzinho Nem eu pude dar a mão Foi vida minha Eu vi a morte minha Eu vi a morte minha Eu vi a morte minha Obrigado.